Música É de arrepiar, é de ter vontade de mexer caminho e jogar E a recepção? Maravilhosa Recepção de acerto, com certeza, com certeza Vamos subir, vamos subir A gente vai ser até o final Continuar correspondendo nos jogos Música Nós acompanhamos tudo do início ao final Música A chegada do Vila Nova aqui no aeroporto Santa Janoveva Prevista para 8h50 da manhã Mas bem antes já tinha torcedor marcando presença por aqui 7h50 já presente É, tem que vir, né? A expectativa é boa Vamos ver o Tigrão Esse é o ano? Tem que ser É o que a gente espera, né? Esse é o ano A vitória de ontem deu um ano a mais, né? Foi O que você acha? O Vila sobe mesmo? Sobe Vem junto com a família? Tem que acompanhar, né? E torcer para o Tigrão que esse ano vai subir Vila! Tá com vergonha, rapaz? Cadê esse grito? Vila! E aos poucos, número de torcedores aumentando por aqui A vitória deu ânimo a mais, né? Demais, agora o próximo jogo é casa cheia, lotado, oba Não tem discussão, é 10 mil e vamos buscar a vitória O que será fundamental para o Vila estar na Série A? É a raça O time é emoção O Vila Nova é time de raça A torcida apaixonada pelo time O jogador tem que dar raça Raça mesmo Que o Tigrão vai estar na Série A ano que vem Eu acho que o principal nesse momento é a perseverança A gente ganhar no próximo jogo E continuar a torcida apoiar E se Deus quiser ir no próximo jogo a gente estar no Serra O oba já está pequeno para o Vila? Já tem que ir para o Serra, viu? Está na hora Ou então passar a comprar aquela área lá da Saneago Que vai ser pequeno, sexta-feira vamos lotar aquele estádio lá É só não iludir de novo agora, né? Só ir ganhando para frente Já contra a ponte tem que ser no Serra? Ainda não Eu acho que ainda está cedo ainda Vamos esperar ganhar esse próximo jogo em casa Aí sim, nos próximos a gente pode ir para o Serra Serra ou oba? Oba Por quê? Aí no oba, lá é o Caldeirão, né? Para a torcida do Tigrão Esse é o ano do Vila? Chega mesmo a Série A? Deus abençoe que sim Tomara pela força da torcida aí É isso mesmo Quando o ônibus Colorado estacionou No aeroporto a torcida antes mesmo do time chegar Já com os cânticos do clube O momento em que a bateria chega O Tigrão está aí na luta para subir para a Série A Nós não podemos deixar o time desamparado nesse momento não, né? Tem que vir prestigiar Apesar que a vitória foi muito importante para nós Nessa reta final aí E aqui é Vila! Viva stop Viva Ita uh 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 Ita Quero, pra cima de Deus Quero, me dá campeão Vamos, me dá, sem mais essa raça Vamos, Vila Nova, com raio, com raça Gostante da nação Como se no estádio estivessem Ae, 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 ae Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora? O que é isso? 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 O que é isso?